Fala galera, começando mais um vídeo atrasado pra vocês Já tô já quase no lugar que eu vou carregar, já fui pra Flórida, descarreguei Agora eu tô aqui na Carolina do Sul, acabei de tomar um banho, comi alguma coisa O cara vai sair do meu lado, mostrar pra vocês o que eu fiz pra deixar o caminhão mais seguro Pera aí, que cagado, o cara vai sair, a gente tem que ficar aí, olha o que eu tive que fazer Larguei aqui a carreta bem em cima da grama, senão o cavalinho ia ficar totalmente pra frente Lá, medo de, medo de, de alguém bater na hora de sair, sabe Dá medo, cara Não gosto de dormir nesse lugar Falar pra vocês a verdade, não gosto A chance de vir um louco aqui pra dar ré aqui e bater em mim aqui é muito grande Nossa, que foda Tá aqui na rua, não pode dormir ali Tá, tô na rua do lugar que eu vou carregar, praticamente na rua Só que não pode ficar ali na rua ali, medo da polícia vir e mandar eu sair Ai, ai É foda né galera Então Bom, vamos Comer um negócio aqui Fazer um leite aqui com mescal Deus abençoe, ninguém vai bater Vamos rezar, né Pra que não Pra que ninguém bata na gente aqui Porque tá louco, ninguém merece Ninguém merece, né Oh meu Deus Faz calorzinho, caralho A luz que tá limpa Nem usa aí, ó Fazer um lescal aqui Tem um pão ali doce que eu comprei E vamos que vamos Amanhã Acordar cedo Pra ir ali carregar Carregar um elevador, cara Puta, tem que enlonar Paga aquela carga zangueira, velho Meu Deus Tá ficando doido É isso aí Vou comer um negócio aqui Vamos falando Boa noite O que eu falei pra vocês, galera O cara ia bater no meu caminhão Pelo amor de Deus Os caras não tem noção nenhuma De encostar em vaga, velho Por isso que eu não gosto De dormir em posto Tá, é louco Esses caminhões são fáceis de manobrar, cara Você precisa ir em frente agora Você tá ficando é louco Meu Deus Que milírio Como é que pode? Os caras não ensinam, cara Por isso que eu falo Vai tirar carteira no lugar barato Pra você ver Ninguém aprende nada, cara Entendeu? É isso aí, ó Carteira no lugar barato É isso aí, ó Desculpa É isso aí, ó Negro não sabe manobrar Não sabe Não tem noção de estrada Eles não ensinam nada O que acontece é isso aí O cara não tem noção nenhuma de estrada Não tem noção nenhuma de estacionar Vai lá tirar a carteira Por dois mil dólares Pra ver o que acontece É isso aí, ó É isso aí Por que que os lugares cobram caro? Porque os caras ensinam As autoescolas que cobram dinheiro Cobra caro aí, cara Elas ensinam as pessoas Entendeu? E as autoescolas que Cobram micharia Eles não ensinam ninguém Eles pegam e falam assim Tota a carteira aí Você passou Pode pegar E aí Isso aí que acontece, ó Você tá ficando É louco Quando eu tirei a minha Eu pagava Duas horas De autoescola Três vezes por semana Porque eu não tinha o dinheiro Pra tirar ela toda E eu não quis tirar na Flórida Porque os caras não ensinam nada, cara Entendeu? Eu tirei a minha em Massachusetts Lá Lá as autoescolas ensinam Os caras a fazerem as coisas Lá ensinam Entendeu? Por isso que falo O barato sai caro Fala, meus amigos Bom dia Vai Acabei de acordar Acordei às sete e meia Tava no banheiro ali Puta merda Aqui tinha uns mendigos Ficavam pedindo dinheiro, cara Vinha na porta do caminhão Na hora que tava abastecendo aqui, ó Falava que precisava de dinheiro pra ir embora Que não sei o que lá Aí eu olhando Os caras tinham Tava com um carro Lá pros fundos Do posto Vagabundo Fiquei dormir Caminhão ligado Meu Deus Tô velho animado, né Caçambão Esse não tem chassis Tá vendo, ó Esse aí Ele levanta A roda vai pra frente Quando a gente tá levantando Chama frameless Frameless dump O para-choque Tá torto É torto não, né Gastou, né Aquela vez que eu Eu bati na highway Naquele pé Ele gastou Aquele canto lá Comprando as peças Devagarinho Vou Trocando essa caixa Vou fazer um monte de coisa É, galera Cheguei aqui Oito horas São nove e meia já E tamo agarrado Fábrica de elevador Da Otis Tem o nome, hein Ah, no Brasil deve ter também Carreguei uma vez E Negócio tá Horário agendado Era pras nove Tem um caminhão na porta Lá Não começaram a carregar ainda Tem esse cara Aqui na minha frente Tem um lá atrás Eu tô achando que Ficar o dia inteiro aqui Pior que Eu vim vazio Lá da Flórida até aqui Ah, bosta Fazer o que? Vou deitar ali Vou tentar dormir, né O que acontece? Você carrega lá Você tem que vir nessa máquina Aqui, ó Aí eu só não sei Como é que tá fazendo Você não tem umas máquinas Lá, mexendo lá, ó Tem que entrar de frente Aqui Poder enlonar a carga Tem que usar essa bosta Dessa ponta aí, ó Tem duas Duas vagas Os caras É muito desorganizado Olha só Tudo na frente Aqui atrapalhando, ó Tipo assim Já é apertado Os caras pegam E Nossa, você tá doido, cara Começo de ano é foda Por isso que o cara Tem que trabalhar E ficar parado Janeiro inteiro Não tem condição É louco Tava olhando Caminhãozinho do homem Tá ruim de pneu, hein É pneu de corrida, será? Meu senhor amado Mas tá careca O negócio Essa Essa aqui Aquela carreta De cortina Pode ver que ela tem Uns pneus baixinhos Por quê? Pra carregar Coisa alta Aqui atrás, né E o eixo dele Desliza O último eixo Aqui Ele vem até ali Aí Como é que é aqui O sistema O cara solta Esse parafuso Aqui, ó Aí Desengata Dali, ó Aí ela Ela vai pra lá Tem dois parafusos Em cada lado Vai com a rosca O pessoal deve perguntar Ah, por que você não Coloca uma dessa Na tua carreta Só de sistema Que peça Acho que Ah, cara Pesa Ah Se eu não me engano É 1800 libras Se eu colocasse isso No meu caminhão Aqui Na minha carreta Além de eu perder De carregar algumas cargas Porque Por causa Do sistema Eu ia perder De Poder levar mais peso, né Mas essa carga aqui Tem que ser Esse sistema de carreta Só que Tá vendo ali A outra ali, ó Aquela é bem enjoada Pra ir lá, cara Mas bem enjoada mesmo Sujado o deck Acatei uns Um 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 Negocinho de orelha Bom Vou deitar ali, ó Já tava deitado Na verdade Fui lá no banheiro Tomei um remédio Pra Pra poder Ir no banheiro Melhor O remédio Foi fazer efeito Dois dias depois Agora não Cagando igual Pato Você tá doido Isso aí Meu povo Vamos ali Vamos ali Vamos ali Deitar e Tudo certo É, galera Vou vazar Não dá não O cara tá lá na porta ainda Não começou a carregar ele Tem esse cara aqui também, ó Esse lugar aqui é muito E aí Deus me guarde Vou vazar daqui Tem condição, não Tomar uma carga aqui Uma hora daqui Pagando um pouco menos Mas vai fazer o que? Você é louco Sabia, sabia 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 que isso ia acontecer Chegou mais um cara Coitado Tá fudido Deus do livro Tá fudido É, meus amigos Nem tudo é flores, né? Deixa eu arrumar A minha cama aqui E vou vazar Carregado Quatro e meia da tarde quase Tive que enlonar aqui A primeira palete De massa Olha a massa aí Que eles usam Pra arrumar essas merda aí Coloquei mais ou menos Eles usam Pra poder reparar Isso aqui Esses painéis aqui A prova de fogo E a prova de bala Carreguei aqui uma vez já Agora tem saída de ré ali, ó Vou dar embora Carregado Caminhão todo cagado Sujo pra caramba Esse eu lavo ele Não sei se vai acabar chovendo mais Caiu meu negócio Tá bom Fica assim Esse eu lavo ele, cara Muito sujo Nossa, dá uma agonia Dá uma agonia Quem lembra o dia Quem lembra o dia que eu tive que entrar por aqui Ninguém imagina que eu entrei por aqui Tem uma portinha Vem ali, ó Nossa Foi difícil, cara Meu Deus Credo, filho Aquele dia foi foda Uma loucura Agora tem uma chave Em algum lugar Tem uma chave aqui do lado Ah, sei lá onde que tá Tá por aqui Chave aqui do lado Isso aí, meus povos Minhas povas Minhas povas Minhas povas Vou acelerar agora Os cardazinhos ali Vou ter que refazer ele Aquela luva ali tá gasta Não tem como arrumar Tem que fazer um novo Esse cruzei tá tudo blindado É isso aí, galera Vou fazer meu livro de horas E partiu Fala, meu pova Ó É o step deck Aí, ó Carregado com o latão Um guincho em cima Ali também, ó Vai ver Esse aí é igual meu Aqui tem um aqui, ó Puxador de carro Sofredor Esse branco ali Tá bonito, ó Acabei de tomar um banho Peguei uma Coca-Cola E uns hamburguinhos Pra comer mais tarde Que hoje o couro vai comer Esse branco tá bonito, cara Ó Que visão, caminhão Faca da Flórida Bonito Carretona verde também Doido Esse tá bonito também, ó Cê tá doido A hora que colocar as caixas novas Para-choque novo Vai ficar top Bom dia, meus amigos Começando mais um vídeo Pra vocês Aí, galera Vazio aqui já Tô tentando encontrar Minha alma Que eu perdi na madrugada Uma estrada fora Até agora não encontrei Ei, cê tá doido Ainda bati ali A lamprinha ali No meio fio, ó Já me pôr fora Lugar apertado Vou mostrar pra vocês Que eu vou voltar Pelo mesmo caminho Vou mostrar pra vocês Que bosta o lugar Tô no meio do mato Aqui, cara Aí Tô fazendo um frio aqui, cara Zero grau Zero grau Cê é louco Tá frio Tô Eu ia carregar hoje Mas não vai dar tempo Uma bosta Tá só a capa da guide Também cansado Nossa, moleque Cansado demais Cê é louco, meus amigos Deixa eu ver Aquela medidinha em meio Vazar, né? Virar a câmera Pra vocês verem pra frente Vocês não conseguirem escutar O áudio aí Porque eu tô sem o meu cone Capaz de ouvir bastante O áudio do motor Deixa eu ver se eu consegui Sair ali Ainda mais fácil Pra na outra entrada Lá tem um post Turn right Ainda mais fácil In 500 feet Turn left Then take the first right Turn left Then take the first right Tá pelo caminho que eu fiz Turn left At the stop sign Turn left At the stop sign Cara, meu GPS Tá mais louco que o Batman Essa bosta Tá se perdendo Ah, toma ban Por aqui Vai de boa Não, não, aí A minha sorte Foi que daí o policial Tava atrás Aí ele me ajudou lá Tive que dar ré Parar o trânsito Entrar na contramão A sorte O cara tava atrás E me ajudou Tá doido Isso aí Quando eu estiver chegando Perto lá Da rotatória Que eu trepei Nos meio pio Lá e bati Minha lâmpada Para o choque Eu volto Filmar pra vocês Então galera Então galera Olha só O tanto que essas voos São apertadas Aí ó Aqui no centro Aqui no centro Dessa cidade Chamada Hudson Bem apertadinho Aqui Agora vazio Talvez eu consiga melhor Sair ali Do lugar Porque o centro Tá ficando É doido Pra casa Tomar um banho Com o meu pijama Fica de boa Bem apertadinho Esse centro Vocês vão ver o altatório Agora Lá na frente Lá na frente Lá na meia milha Pra frente É bem apertadinho Ele tava cheio de carro Não conseguia abrir Aí tinha o carro Estacionado Do lado direito Se eu continuasse Iia bater com a carreta No carro Da ré Entrar na contramão Olha só Que minha quente aqui Ó Tá vendo ali ó Vocês vão ver No canto direito No canto direito Do caminhão Os carros Parados bem na beirada Da rotatória Ali ó E é um meio fio alto Cara Isso aqui Tudo errado Quem fez o design Disso aqui É bem apertadinho Olha só Tem que passar lambendo Cara Os carros Tem que pra aí Daqui pra lá Não tá tão ruim Não tá tão ruim Aqui o trepado Que veio O negócio Que eu tava vindo De lá Tava vindo ali Tinha uns carros Parados ali Pá Você tá porque eu não é doido Bem apertado Aqui Foi quando que eu Bati a lâmpada No para-choque Tentando dar reto Bati a lâmpada No para-choque No meio fio Tá bom Faz parte Com 40 dólares Só bate ela Só Dá pra entender É só esse lado esquerdo Ali que bate O lado direito Ali que é um lado cego Ali Não bate em lugar nenhum Toco de pneu Um pedaço de coisa Na estrada É só a lâmpada Do lado esquerdo Que é certo É do lado direito Não Tá bom Acho que eu tenho Uma reserva aqui Amanhã A hora que a gente Vai carregando Lá o troco Não vou mexer Com isso agora Não Ou nem mexo Com nada Agora não Vou mexer Com isso aí Só lá Pro lado Lá pro sul Lá pra baixo Lá que é mais calor Tá muito frio Pra cima Mexendo com isso O cruzamento Acho que foi o primeiro Semáforo Dessa cidade Foi aqui Tá Dois meses Uma cidade pequena Apertada As ruas Quem manda Tem caminhão Caminhão Quem manda Tem caminhão Alongado Tô reclamando Tô só dizendo Que O cara tem que ter Paciência Tem que ter as manhas Se fosse motorista Nesse caminhão Que tinha batido No carro Tinha batido No carro Tinha arrancado Para-choque Meio-fio Cortado o pneu Caralho Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Que o cara ia bater Sem dúvida nenhuma Amanhã Eu vou lá carregar E acho que é a carga alta Ainda Aquela carga alta Caralho Caralho O caminhão troca as marchas Igual a transmissão automática Você tá ficando é doido Será? Não Não Ai Só que Não É É galera, semana que vem Baixou 200 dólares Das cargas Os caras são foda Só toma no rabo Taxa Isso e aquilo, um monte de coisa Seguro alto Os caras vão lá e abaixam a carga Baixam o valor, 200 dólares a carga Fiz essa pra acabar Essa semana foi bravo Foi bravo mesmo Só os caras reclamando Puta merda Tá quase Tá quase compensando encostar o caminhão Entrou lá de empregado Emitar desgaste o caminhão Tá ganhando quase a mesma coisa Sabe? Faz a mesma coisa sobrando E eu tenho despesa Pô, a despesa é enorme aqui Com manutenção, coisa nada Tá bem que eu faço manutenção Mas Ficado Tá emprego aí Acho que eu vou trabalhar de empregado Desse jeito Sobrar quase a mesma coisa Depois de pagar tudo aí As despesas, pedágio Pô, a manutenção Desgaste Só uma aposta Não sou de ficar reclamando Mas tá foda o negócio Fui carregar aquela carga Do elevador lá Se eu tivesse esperado Ia estar saindo de lá agora Imagina Cagado E Cancelar aquela carga Tinha gente esperando lá Dois dias esperando lá pra carregar Tá louco Minha carga tava pagando mais ou menos Uma semana mais ou menos Mas aí Tive que buscar outra carga Pagando Pô Seiscentos e cinquenta dólares a menos Tá Aí me arrebentou Não, acho que mais Acho que foi oitocentos dólares a menos Uma botelha Ah, cala a boca O peço é tardado O cara tem que Subir Praticamente Subir Envolando Trepa lá em cima No meio que eu tô lá Trager De inexplicável Wow, cúp do Continue on main street Tá Ah 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 Cúp Tσ Tê Tô 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 Sita, adiós! tem gente que se julga o caminhonheiro ele não consegue chamar na revista o motor chega a patinar o vazio chega a sair cavando a solta dele aliás ai caramba aqui não jacaré aqui não rapaz aqui não só na revista devagar que a polícia aqui é chata nem primotor pode ligar ai baby porque você não come no caminhão mais novo rapaz tal do caminhão novo nem é dinheiro para cada um fora a não ser que o cara tenha prótese então estou conversando com a galera que tem prestação os coitados estão sofrendo já deu B.O. ali já bateram polícia agarrado no caminhão com certeza vão ocupar o caminhoneiro o carrinho deu na trazer do banco de nós velho velho mas aí o cara fala não mas vem do teu e põe com uma vista igual o Paulo fez lá cara é bonzão bonito velho bonito o caminhão parabéns como é que topa porém porém 2018 com 750 mil mil é complicado ele levou o cara lá por dentro do computador coisa e tal o computador não vê desgaste bronzina o computador não vê desgaste turbina não vê desgaste o sistema do ar lá o computador não vê desgaste essas coisas o computador vê desgaste nenhum praticamente ele vai descer ele é a pressão do óleo isso aí fala aqui no painel aqui nada a ver esse motor aí que tem ar lá cara que são que são feitos pra rodar um milhão de milha um milhão de milha e olha lá entre 800 a um milhão porque o ar lá o ar lá ele estraga muito o motor por dentro dá muito desgaste nas peças então esses caminhões aí que a galera tá vendendo é tudo caminhão de frota que já os caras não querem se incomodar eles vão lá e vendem né ah mas tá barato 50 mil dólares 60 mil dólares o que for cara é uma caixinha de surpresa cara já conheci gente que saiu do ramo aí por causa de caminhão entendeu saiu do ramo Deus abençoe cada um compra um caminhão novo né não tô criticando não me levem a mal quem tá assistindo aí não tô com inveja de ninguém entendeu o dinheiro que eu vendo meu caminhão eu compro dois caminhões daqui lá não vou fazer isso sem falar o seguinte meu caminhão se eu for vender ele esse ano vamos colocar um exemplo aí 90 mil dólares 90 mil dólares vai vender pra torrar né motorzinho feito transmissão nova viragem nova diferencial novo ano que vem eu posso ter colocado 100 mil mil dólares nesse caminhão aqui eu vou vender pelos mesmos 90 ou mais ou talvez 5 mil a menos depende vocês tão raciocinando aqui qual que é já o caminhão mais novo você vê um caminhão que nem o rapaz lá comprou o Paulão comprou é um caminhão 2018 tem 4 anos de uso 4 anos e meio quase 5 750 mil mil 4 anos o caminhão daquele novo é 200 mil dólares na época né lançou esses caminhões ali era na casa dos 200 hoje é 229 eu acho que vai ser em 4 anos ele desvalorizou 150 mil cara 4 anos 150 mil abaixo do valor que foi pago na loja esse caminhão aqui na época que saiu em 99 acho que tava na casa dos 40 ou 50 mil se vê hoje ele vale mais então quer dizer o que ano que vem se for tentar vender um caminhão daquele vai tá com mais milha vai tá na casa das 850 mil ou mais depende quanto o cara vai rodar né o que que vai valer vai valer 10 mil 5 mil dólares a menos próximo ano vai valer 5 mil 10 mil a menos se você tem uma ideia um volvo daquele 2010 2008 por aí nessa casa aí ó você acha por 25 mil dólares 20 mil dólares então quer dizer o que quer dizer que vai baixar a tendência de um caminhão daquele do Freyliner novo do volvo novo caminhão novo é baixar o preço totalmente e esse aqui não esse aqui não baixa o preço que ele mantém por isso que não é viável pro autônomo sair de um caminhão desse aqui entrar num caminhão mais novo com muita milha não compensa ou ele faz igual o Raulinho lá compra um caminhão novo e em dois em dois anos troca aí entra aquela parada de depreciação do valor do imposto de renda tal e tal só que o cara vai ter cê vai ter apreciação mas você sempre vai estar no caminhão novo mas eu não acho viável cada um pensa de uma forma eu não acho viável eu saí desse caminhão aqui que eu sei que tá tudo cerado vai entrar num caminhão com 4, 5 anos de uso que a vida do motor do caminhão já tá nas últimas eu acho que isso aí ia dar dar um tiro no pé né mas a gente aconselha dar palpite tudo mas não tô falando mal de ninguém não leve a mal né se você assistiu o vídeo aí Paulo eu não tô falando mal nada a ver cada um dos seus problemas né se tem problema de audição problema de mais conforto e tal entendo mas o cara mas ele sabe que ele comprou o caminhão ele comprou o caminhão sabendo que vai desvalorizar sabendo que tem bastante milha porque não tem como você saber se o motor presta só olhando pro computador o motor não te dá sinal de sinal entendeu o certo ali daquele caminhão ali é ele levar na oficina e baixar o carter lá e olhar as bronzinas se tiver desgasta as bronzinas já já trocar as bronzinas mancar o bielo ali e e vou te falar mais deletar o sistema do Arla aquele tal do Arla é um veneno pros motores novos esse sistema é um veneno não funciona o único ruim de você deletar um caminhão entrando nesse assunto rapidinho você tem um motor Volvo e um caminhão Volvo você vai lá e deletou o sistema de emissões do motor que é a válvula EGR ou o sistema do Arla você não pode levar esse caminhão pra arrumar na concessionária de forma alguma a concessionária não coloca a mão e se você levar na concessionária a gente denuncia com as autoridades que que cuidam desse negócio das emissões aí sabe que chama EPA já falei sobre isso é o sistema do EPA então eu sei porque uma vez o Volvo com o Paitinho o Volvo preto era deletado o EGR e o caminhão deu problema lá na no Kentucky ou na West Virginia não tô lembrado direito foi a West Virginia acho o caminhão deu problema e a gente levou o caminhão no Quinchon pra Volvo só que eu nunca imaginava que os caras iam me confrontar né cara o cara me ligou de volta eu liguei e falei e aí arrumou o caminhão não vou colocar a mão no seu caminhão porque o teu caminhão é deletado eu falei assim que deletado o que rapaz é teu caminhão não tem sistema de emissões foi tirado do motor e olha que na época eu não tirei o sistema do lugar eu só deletei no computador tranquei as válvulas de air soltei fiz um bypass no trocador de calor da válvula de air que ela é conectada na água do motor fiz um bypass ali soltei coloquei umas tampinhas pra não circular água mas mesmo assim o cara plugou o computador da válvula e o detector tinha se deletado falou assim eu devia te denunciar pra você deletar o caminhão nossa eu caguei né meu Deus do céu pelo amor de Deus não passa isso cara eu sou um pobre coitado não sou do de frota tenho dois caminhãozinhos só me ajudei o cara ficou com dó de mim foi lá e arrumou trocou lavar os dois mil de tiso lá e o caminhão tô funcionando aí o sistema da Califórnia lá Califórnia caminhão dois mil e dez pra baixo não entra mais entendeu caminhão dois mil e dez pra baixo não entra na Califórnia se você tiver um caminhão glider dois mil e vinte também não entra porque o motor é velho o motor tem que ser dois mil e dez pra cima entendeu picado estão apertando o cerco por isso que eu fico com o meu caminhãozinho velho entendeu eu saí desse caminhão pra entrar num caminhão com alta com alta quilometragem é ou com o relógio praticamente porque você não sabe né esse motor puro entendeu hoje em dia o motor não passa do milhão só se o motor velho igual o meu aqui o motor novo tem sistema EGR sistema Arla não passa do milhão de mil não passa infelizmente não passa vão dando desgaste vai dando problema no sistema entendeu aí tem essas garantias que a galera vende aí essas garantias cara eles colocam lá as cláusulas desse tamanzinho assim que você nem vai pensar em ler entendeu já caí nessa de seguro aí já ah voltei o seguro é extend the warranty né que eles chamam né garantia estendida você vai ler as cláusulas do contrato lá ah não cobre motor você acha que os caras vão cobrir o motor com 750 mil mil um exemplo aí não vai cobrir eles vão cobrir o sistema do Arla ali um sensor ou outro vão cobrir é alguma peça assim não vai cobrir muita coisa não ninguém entra nesses negócios pra perder ainda mais essas companhias multimilionárias aí ó é igual contar um mais um é dois entendeu mas é isso aí a minha opinião tá de parabéns o caminhãozão é muito bonito lá do rapaz lá que traga muitas bênçãos da família dele pra ele é minha opinião é uma só eu não mudo pode falar o que quiser a vontade dá de entrar no caminhão novo pelo conforto mas não tem coragem ou seria um caminhão zero ou fica o meu caminhão velho aí caminhão zero tá inviável por causa do valor e esse negócio do livro de hora eletrônico aí também você tá ficando é louco rapaz já basta nem a mulher me controlando já pensou que tem uma merda de um livro controlando você agora você pode dirigir agora você pode parar agora você tem que parar agora você tem que dirigir agora você tem que dormir agora não sei o que vai não eu passo o meu horário aqui ó saí segunda pra fora descarreguei terça carreguei que dia hoje o barco dia quinto segunda terça ah é carreguei na carreguei ontem lá que deu o BO lá tô perdido deu o BO na carga lá né o BO na carga lá e eu consegui carregar outra carga só de tarde e ó parro vazio já aqui ó 4 de e meio é isso aí paura boneca beleza galera não vamos fazer intriga aí de comentário não tô falando mal de ninguém mal do caminhão de ninguém essa é a minha opinião técnica de quem já tá aqui há bastante tempo eu tô no ramo mais de 17 anos mesmo ramo de caminhão 17 anos nunca fui caminhar no Brasil mas aqui tem 17 anos não adianta querer me falar assim compra o caminhão novo que sai na frente isso aqui é só valeu galera um abraço amanhã começa outro vídeo lá vai entourar de novo semana que vem tchau tchau tchau